Música Fala tudo, gente, a Foto Verde é dando mais um vídeo aqui pra vocês Galera, o vídeo de hoje aqui, vou trazer um vídeo super top aí pra vocês, tá? É um vídeo ensinando aí como você está melhorando muito a sua tabela de mortes Tabela não, o seu Double Dash, né? Tipo, e o Super Dash também Que é quando você joga a bola com a ult e depois você usa o Super Dash pra pegar de volta Mas antes de começar o vídeo, como esse vídeo tá muito, muito top Já vai deixando, por favor, o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito E é isso, ativa o sininho também, né? E bora pro vídeo Mas bom, pra começar aqui, galera, já tô aqui, né? Criando o Amistoso A primeira coisa que vocês tem que fazer é o quê? Vocês entram no Amistoso aí e criam um mapa, tipo... Eu coloquei aqui que treino morto, eu coloquei aqui o nome, né? Mas é basicamente assim, vocês vão pegar o mapa de boss Eu peguei o de boss, aqui já não tem muita coisa, né? De boss não, aliás, eu só criei o mapa de fut, aleatório E aí vocês tiram as únicas coisas que tem, que é aquelas duas caixinhas, beleza? Vocês salvam, saem daqui E... bom, eu chamei aqui um amigo meu pra me ajudar, né? Vocês podem estar chamando um amigo seu aí também No caso, isso é só pra fazer o negócio da última Mas pra... é... o dash normal, né? Porque, assim, ó O melhor jeito, galera, é vocês ficarem fazendo assim mesmo Tipo, sério, ajuda bastante Vocês podem achar que não, mas se você ficar, tipo, uma hora É claro que você não vai ficar uma hora aí, né? Mas se vocês ficarem uns... o quê? Uns 10, 15 minutos Tipo, é bastante tempo Tipo, vai dar uma ajudada E vocês podem fazer isso todo dia Tipo, todo dia antes de entrar no Brawl Se vocês fizerem isso, isso vai ajudar bastante Porque, além da ranqueada Isso aqui vai ajudar muito mais Porque na ranqueada você não vai pegar a bola com frequência, assim, né? E ficar dando esse dash Até porque o Mortis, toda vez que você pega a bola e chuta Você gasta dash, né? Ou seja, você não vai conseguir ficar fazendo isso o tempo todo O Mortis tem mais a função de assassino, né? De ficar matando os caras Então, aqui nesse Amistoso você consegue melhorar bastante isso, né? Porque tem bastante pessoa que não consegue E aí, vocês tem que fazer de todas as maneiras, galera O jeito mais fácil de você fazer é, tipo, pra cima e pra baixo E pros lados também Mas se você for fazer pra esquerda Ou se você for fazer pra diagonal Fica um pouquinho mais complicado Então, treinei isso, tá? E, bom Agora, a parte um pouquinho mais avançada A parte um pouquinho mais avançada é você fazer isso parado, galera Parado é muito, muito, muito difícil mesmo Eu juro pra vocês Testem aí Eu não tô movimentando o joystick de andar Eu só tô parado, só Tipo, você tem que ter o dedo duas vezes mais rápido Mano, você já tem que fazer rápido Andando Que, tipo, é até que de boas Assim, parado é muito, muito rápido mesmo Eu juro pra vocês que é muito difícil E quanto mais vocês fizerem, melhor, galera Melhor fica o dedo de vocês Menos vocês vão errar o dash E lembrando Façam de todas as direções Esquerda, direita, na diagonal As mais difíceis As que vocês tiverem mais dificuldade Façam aí Que, tipo, é o melhor pra vocês fazerem Sério E, bom, se vocês treinarem isso Tipo, por muito tempo Assim, né Tipo, treinar uns 15 minutos 20, não sei Depende aí da sua paciência, né Todo dia antes de entrar no No Brawl Mano, vocês vão ficar cada vez melhores De mortes No footbrawl Fazendo trickshot E os negócios tudo, né Vocês podem virar os futuros RZM aí da vida, né Claro que não é tão assim Mas Já é um caminho Isso ajuda muito, muito, muito mesmo Agora eu vou estar mostrando pra vocês Aqui também Como fazer com o Super Beleza, voltamos aqui então Já tô aqui, ó Com o Super Dash também funciona, né E pra isso Pra vocês poderem fazerem assim É só vocês pegarem um Frank aí Que, bom Você basicamente vai ativar o acessório nele Pegar toda a ult E aí vocês vão pegar E vão ficar fazendo o tempo todo aí E aí vocês vão ter que fazer Tipo, ainda mais rápido E muito mais difícil, entendeu É, não dá pra fazer esse parado, tá Esse eu acho que é o único Que não dá pra fazer parado É, impossível Mas, beleza, né Então eu vou estar Testando uma partidinha aqui Né, já que eu acabei de Treinar, supostamente, né Só pra ver se Já fica um pouquinho melhor Tipo, isso, galera Além de Bom Deixar você Com uns Double Dash Bem OP aí É, deixa você mais afiado Com Mortis, né Você fica com Com o Dash normal Mais afiado também Se você quiser, tipo Melhorar de Mortis Essa é uma das coisas Que, tipo, ajuda Bastante, bastante mesmo Tá, aqui Aqui eu já matei Bivinho Tô fazendo o controle aqui Bora ver, eu só preciso dar minha ult Aí, beleza Eu tenho minha ult já Beleza, Mortis não me mata Por favor Ok O time já tá avançando ali Eu acho que o Mine Vai tocar pra baixo Isso, Monge Toca pra mim Ah, mano Eu vou ter que defender Vou ter que defender É Tá, calma aí É, nossa Esse cara é muito chatinho Me Me Que aconteceu aqui, galera Não era pra sair a ult Mas, de boa É, vai demorar um pouquinho Mais pra pegar, mas Ok A gente tomou o primeiro gol Mas não faz mal Bora aqui, bora aqui Não dá pra virar, né Sempre dá pra virar, galera Não tem problema Aqui, ó Já tô vendo aqui o melhor Mano, eu só quero pegar minha ult Já ativei aqui, ó Toma Toma Beleza Ah, eu gastei sem querer Nossa, mano Eu tô tão acostumado a jogar assim Matando os caras aqui Eu gastei muito sem querer Muito sem querer mesmo Mas, ok, né Tô com metade da ult já Deixa eu ruxar aqui nessa BB Eita, coachzão Mano, coachzão lá do outro lado, velho Me deixa em paz, coach Aqui, vou ruxar Ô, caramba Nossa, não Não deu, não deu, não deu Mas, ok, né E assim, galera Esse double dashzinho pequenininho Cês não tem ideia Do qual ajuda Bom, ainda bem que meu time é muito bom E tá me carregando aí, né Aí é muito top Opa, calma aí Tô um pouquinho lagado Mas não faz mal Aí, beleza Tenho super O Mortis me matou Mas eu tenho super É só meu time segurar aí Que aí vai ser GG, né Eu vou conseguir pegar a bola Beleza, já tô de super Só pegar a bola aqui Falta 30 segundos Vamos ver aqui BBzinho, por favor Me dá a bola Mano, esse aqui vai dar muito cenas, galera Vai dar muito cenas, mas Nossa, pegou Opa, peguei a bola de volta É agora Calma Só esperar o momento certo Só esperar o momento certo Confio Boa, monge Mito Agora Double dash Calma, calma, calma Sai BB, sai BB Ah, mano Olha essa BB Vai, vai, double dash Outro dash Vai, sai, ataque Aí Pega, galera Nossa Golaço, golaço, golaço Essa aqui foi sofrida Foi muito apertadinha Mas Consegui fazer o gol aí Muito, muito top Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, por favor Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação E se você gostou do vídeo mesmo Tipo, quer ensinar um amigo seu aí Que tá ruim de morto Mano, manda esse vídeo pra ele Que vou ficar muito agradecido Eu vou ficando por aqui Valeu, falou, fui